Pega na colher e vai mexer no panelão Pega na colher e vai mexer no panelão Pega na colher e vai mexer no panelão Eu botei fogo debaixo dessa panela E eu tô grudado, dali dela, não vou mais largar Botei de fundo o que tinha pra dentro dela Endossei o caldo, dali de ferver não vai parar Eu quero ver o resultado da mistura Juntei coisa pura e capuxa no tempero Essa comida já me deixou viciado Eu tô encantado e quero comer o tempo inteiro Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexer no panelão, vai mexer no panelão Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexendo, vai mexendo, vai mexer no panelão E você, meu amigo Cristiano, qual o tipo de panela que tu gosta, Cris? Olha, Jairzinho, eu gosto de todo tipo de panela Mas e você, Jair? Tem algum tipo de panela que você gosta? Eu gosto daquela panela de barro E você coloca a colher de pão dentro E mexe, mexe, bem gostoso Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexer no panelão, vai mexer no panelão Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexer no, vai mexer no, vai mexer no panelão Eu botei fogo debaixo dessa panela E eu tô grudado, dali dela, não vou mais largar Botei de fundo o que tinha pra dentro dela Endossei o caldo, dali de ferver não vai parar Eu quero ver o resultado da mistura Juntem coisa pura, de capricha no tempero Essa comida já me deixou viciado Eu tô encantado e quero comer o tempo inteiro Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexer no panelão, vai mexer no panelão Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexer no, vai mexer no, vai mexer no panelão Oi, Jair, oi Tem mais algum tipo de panela que você gosta, meu querido? Olha, eu prefiro as cozinheiras Ah, tá E você, Jair, qual o tipo de panela que você gosta? Panela velha que faz comida boa Gosta só de panela velha É mentira Eu vou fazer o seguinte Todo mundo aí de baixo vai pegar a colher de pau E mexer junto com os carreteiros Pega na colher e vai mexer no panelão Vai mexer no panelão Vai mexer no panelão Pega na colher e vai mexer no panelão Pega na colher, pega na colher Quem gostou dá um gritinho!